Suponho que seja Hela. Eu sou Dor, filho de Odin. Sério? Você não é nada igual a ele. Podemos chegar a um acordo, talvez? Você sim é igual a ele. De joelhos. Como disse? De joelhos. Perante a sua rainha. Eu discordo. Isso não é possível. Querido, você não tem ideia do que é possível.